Com a mudança dos códigos para algumas operações cambiais que foi implementada pela lei 14.286, que é a nova lei de câmbio de capitais internacionais, foram criados códigos específicos para loterias e... Deixa eu achar aqui. Foram criados... Existia um código único para aquisição de bens e serviços e desse código único foram criados três códigos. Um que trata exclusivamente de ativos digitais para negociação, a comercialização de ativos digitais, como é o caso criptomoedas e tudo. Esse código criado em janeiro, ele é a fonte de dados para aquela informação que está na tabela 2 sobre exportações e importações de criptomoedas. É um segundo código que trata de jogos e apostas e um terceiro código que trata das demais aquisições de bens e serviços. Como havia um único código antes, para aquisições de bens e serviços, esses valores, agregadamente, estavam na tabela 2, naquela parte que tem as importações e exportações de mercadorias de pequeno valor. Com a distribuição desses códigos em três itens, nós pudemos desagregar isso e... A parte mais importante para esta conta específica é que foi criado um código de fato natureza cambial específico para jogos e apostas. Pela metodologia de compilação do balanço de pagamentos, jogos e apostas envolvem dois componentes. Um deles é a taxa de serviços que é paga para a empresa que organiza esses jogos e apostas. E uma outra parte que diz respeito aos prêmios, que são pagos pelos vencedores dessas apostas. Então, com esse aprimoramento metodológico implementado pelo Banco Central, foi possível que a gente identificasse precisamente qual o valor que deveria ser acrescido nessa conta de serviços culturais, pessoais e recreativos, que não existia antes de janeiro de 2023. Por isso, essa conta que apresentava resultados muito baixos, tenderá agora a apresentar os resultados negativos um pouco mais significativos. Então, isso significa a quebra da série histórica por causa desse aprimoramento metodológico.